Você não vai conversar com o Dean? Você vai? Ele vai, mas eu vou conversar com ele aí. Eu vou conversar com ele aí sim. Eu acho que esse Landers é Scarf. Vou botar a Rocks então com ele aí. Eu acho que as Rocks são no Hitron. Eu não creio que você seja Landers Rocks. Eu acho que é Scarf. Nada é Scarf não. Ele entrou entretanto. Ok, levou 12. Vai entrar com a Pedra de Fog? Ou não? Vai, troca o Dean's. Ok, troca o Mega Waifu. Dean's é Waifu ou não, chat? Olha, levando crítico. Ele está usando a Dean's física aí sim. Esse é um dos mesmos. Não fique na minha cara, por favor. Eu tenho Scout. Scout queima. Ele não quer que eu queime você. E troca o... What? Ah, tá certo que... Não é Mega Scissor, né? O que eu tô pensando? Eu vou à Hard Zone, que isso aqui é de Fog Scissor. Ele não vai ter Super Power em nada. Se der o Turn, ele leva da Rocks. Eu não quero entrar com o Healoboom, porque se der Knock Off... Aliás, se não quer entrar com o Monstro, porque se der Knock Off, eu fico fraco no Healoboom. Eu acho que eu vou entrar a Raid com o Zony. Ok, troca o Ledress. Eu quase dei Scout, mas eu acho que não perco nada de entrar com o Magno Zony. Mas ele é defensivo, ok. Então eu vou entrar com o Tapo Guloso. Eu quase falei Tapo Guloso. What? Ele deu crítico, ok. 23%. Eu vou assumir que esse cara acha que o Anderson é imortal. Será que eu peço no Play, né? Porque ele tá jogando bem até. Tipo, ele tem Cease e tem Hitran. Eu posso usar Double. Ou eu posso clicar Close Combat. Que ele tá jogando bem, mas do nada... Os caras começam a dar uma de... É, ok. É, é isso que eu ia falar. Do nada o pessoal desliga o cérebro. Tipo, o cara tá jogando bem do nada. E o cara, tipo... Aí eu perdi. Vai dar uma conta. Vou ter como vencer isso daqui. Eu meio que quero entrar com o Moltres e o turn pro Garchomp. Mas eu tô com medo enorme de ficar fraco contra o Tapo Kepa. Contra o Kela Kepa, quer dizer. Eu não quero entrar na Rádio com o Pax também. Que vai que ele me prende. Eu preciso disso aqui pra denso. Eu vou pro Votar com o Moltres. Ele vai errar Magma Storm, não é? É, falei. Se prende quando é Hax. E aqui eu dei o turn. Aí eu tô com o Chomp e o EBT com o meu. Legal que esse cara perdeu a única Ground Immunity e Electric Immunity na equipe dele. O Spamable Switch Earthquake agora. Um é, um é. Olha, ele não me deu o balão. Ele foi esperto até, hein? Mas tipo... Eu entro com o... Não, o Zone é o melhor play, né? Tipo... Ele tem no Switch pra Specs Alarmont. Porque o Relabundo não vai conseguir tankar, tipo, né? E eu evito Hazards. Eu evito Defog. O Zone é o melhor play aqui, certo? Eu quero dar o Volt Switch, mas eu acho que a Finny tá com o Volt Switch, não? Só bota aí pro Demonstone. Eu não ligo pro Bull entrando. Pro... Pro... Pro bicho que tem Grass Glide entrando. Eu vou falar que um tem Grass Glide e outro não tem. Fica mais fácil do que eu lembrar Hillabum e... 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 Elef Towers. Ok. Qualquer golpe tira o balão, sim. Qual ele deu o Rude Hammer mesmo? Ah, porque eu tava com o Motus na cara dele. Não faz sentido. Aliás, se você dá golpe tipo fogo no Ritro, ele não vai quebrar o Ayabalun, né? Mas... Eu acho que você é esperto suficientemente pra saber disso, né? Eu espero. Com todo respeito, Lobico. Ah, só entrar com o Bull. Eu acho que o Bull é Free. E eu dou Rein Elite, porque tipo... O Season vai ter que optar entre sair de campo ou dar Rush. E se ele entrar com o Ritro, ele perde o balão. Então eu acho que o da Rein Elite é super free. É exato. Ele sabia que era Scarf por causa do Graster Reign. Mas ele só fica na minha cara. Ou talvez ele não sabe, né? Tipo... Quem recupera primeiro é mais sap, né? Pra quem não sabe e quem tá assistindo minha live. Ou meu vídeo. E aí, chat? Quem veio esse primeiro? Magnesoni ou Lopani? Eu só achei que ele tinha o Rush e o Him e o Wish. Pela maneira que a equipe diria. O nome do cara parece ser brasileiro. Mas eu vou torcer pra ele não tá fazendo o 3-Snipe, né? Burn? Tentei. Não tem como queimar o Wife. Coelho são inquináveis, chat. Ok, ele troca coisa gorda e rosada. Pera aí, ele troca coisa gorda e rosada? E eu só não entro com o Magnesoni ou alguma coisa maior? Tipo... O que você faz aqui? Não sei de app que te trocar pro Pokémon que resiste a Flash Cannon. Que eu não preciso clicar na Flash Cannon. Rapaz, ele é máxima defesa. Aí não, mano. Ele tá dando U-turn no Moltres, velho. Alguém me explica esse play? Por que ele tá dando U-turn no Moltres? Numa equipe tem Moltres. Isso aqui vai ser Scarf de Rush, né? Eu não quero que ele me dê trick, hein? Mas ao mesmo tempo eu quero dar uma copy. Ah, não é Scarf de Rush. Oh, ele é Ziz, o Rush. Ele é Ziz, a happy hour? We have him? Ele é Ziz alguma coisa. Será que ele é Ziz que é Quaid? Vou arriscar o Jumping aqui. Meio sus... Vou arriscar o Jumping aí. Ok, troca o Packs. Vai ficar na minha cara porque ele tá com uma hit, mas eu vou dar saindo aí. Ok. Eu acho que posso gastar meu Ziz bem de boa. Tudo bem, sincero. Mesmo que ele troca o Pitch Rush, eu não ligo. E o Mage Buzz indo embora, sempre que não tenha mais has de control. Eu preciso ou dar de fog logo ou colocar Rocks em campo logo. Ok, The Power Electric. 48% doeu, hein? Mas você não é Ziz. Você é Choice, sim. Eu tô em dúvida agora. Aero vence essa partida, né? Eu não posso sacar a Aero. Aero vence essa partida. Gachonco é bom, ainda que ele não tenha sweat match para Perthquake. Mas o Inezone é bom também. Eu não quero escalar o Bulo, porque a SB é tão free agora. E o Bulo também é muito bom com esse cara. Sendo bem sincero. A minha equipe inteira é bom com esse cara. Eu não sei o que que eu entro aqui para escalar que ele vai fazer. Literalmente, a minha equipe inteira é bom com esse cara. Eu entro com o Zone. Tipo, a equipe inteira é bom com esse cara, velho. Eu não quero perder ninguém aqui. O que? Vou entrar com o Bulo. Ok, foi um bom play. Aparece os specs. Ah... Você tirou e isso dá um raunch. Ou você calculou. Boa, e nós falta o Scarf, hein? Três chefes de Burn. Ok, nice. Obrigado. E aqui é o Dodd-Fog. É Dodd-Fog porque se aquele efeito entrar. Eu dou U-Turn e os ônibus não faltam alguma coisa. Eu acho que o Jirash é Healy-Wish. Tem que tomar cuidado com isso. Eu realmente não acho que o Jirash dele é Healy-Wish. Eu quero ver o que é disso aqui que ele tira. E pode ser Aromatherapy também, né? 25, ok. Nada de dano. Moonlight. Ele está usando Moonlight. Isso aqui é... O Nawar então, né? Se eu não me engano, não tem como usar Clefable com Molai e com... Ah, não. Não mesmo. Eu lembro que tinha alguma coisa disso em gerações passadas, mas acho que não tem mais agora. E aí, Luzer? Eu não sei porque não ficou esfumando Rocks, mas tudo bem. Não vou questionar isso. E The Firelight tirou quanto? Tirou... 48, ok. Basicamente tirou nada. Deu um critico aqui na E-Rex. Ok, ele é choice de fato, que ele trocou aqui. Bom, o último golpe disso aqui é Moonblash, né? Se eu conseguir colocar Rocks em campo e fraquecer o Toxapé, que o Horadath vence. Mas... Eu quero focar e não perder primeiro. E depois eu tento focar em ganhar. Porque tipo, sempre que eu entrar com o Moltres, ele vai fazer o play de dar teleporte, que não é um bom player. O play dele é se identificar na minha cara e gastar meus refogues. Tá certo que eu acho que eu consigo gastar os Moonlights dele antes de gastar meus refogues. Talvez o cara não saiba porque ele fez meu print softball, mas isso também. Ok, Packs entrou. Eu diria que eu posso ir hardman nesse ônibus, se ele tiver knockoff não é o fim do mundo. Não é o fim do mundo que eu dou Thunderbolt, tipo, acho que não. Eu não preciso de meus specs. Seria bom pra bater que nem cavalo, mas eu não preciso. O pack dele já tá bem enfraquecido. Tá, 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 tá. E aqui eu vou do Switch na Opnia troca pro Crefable. Barra de Jirashi. Provavelmente o Crefable. Se ele ficar, o Igult. Se ele trocar o Igult também. Ok, só pro Packs. Bom, a Erodash tá um fácil de sweepar esse cara. Fica muito bom. Mas tô com medo também de perder pra Z, Happy Hour, Jirashi. Se eu entrar com o Bulo, a chance de eu perder pra Z, Happy Hour e Jirashi são muito boas. Então eu não quero fazer isso. Eu acho que eu vou entrar com o Garthromp. Se eu entrar com o Garthromp. Eu quero evitar o Jirashi entrando, porque eu tô com medo do Jirashi. O Jirashi, a única coisa da equipe dele que eu olho e sinto medo. Isso aqui foi um specs de fato. Eu acho que eu posso sacar o Tapo Bulo caso ele predica o Bulo entrando ou não. Não, mas ele vai bater com o SB, né? Seria pra gente ficar o Bulo entrando. Hum... Se eu entrar com o Packs de novo. É, deu o SB de fato. É, isso aqui é 100% specs. Isso aqui é 100% specs. Eu não sei quem tá tentando dar freeze no Tox Apex entretanto. Ah, não, não. O Koff é um péssimo play scout. Eu sei que eu tô com o Koff. Eu tô podendo dar um knockoff. Ó, aquele Magic Guard. Eu não sei o que esse cara tá tentando fazer, tipo... Sem hazard em campo e não é que você quebrar minha equipe, hein? Ele pode predicar tranquilamente o Tox Apex. Se não é que você quebrar minha equipe, hein? E agora eu sei que tem specs. Eu dou rocks em campo. Eu quero vencer o Karadat, né? Eu não vou botar rocks. Eu quero vencer o Karadat, né? Eu não vou botar rocks. Eu quero vencer o Karadat. Eu acho que ele buffou aqui, entretanto. Bom, deixa eu conseguir meu free knockout aqui com o Maynard Zone, né? Não free knockout que ele vai botar rocks da teleporte, mas vai doido pra caramba essa hit. Ok, imagina que fosse um pouco mais. A waifu queimada entrou. Hum... Menor do que a preocupação é o Jirachi, de fato. Se o Happy Hour faz o quê? Aumenta todos os stats do Pokémon. E 1, nigga. Ok, deu Hydro Pump. Eu meio que ia dar knockoff. Eu vou dar de fato. Eu tô com o Jirachi. Ok, ele fez o play que eu tava com medo de fazer. Eu tô com o Jirachi. Pô, agora é a hora da verdade. Vai ser o Z-Happy Hour de fato ou não? Eu vou a Hardgar Shump aqui, tretanto. Talvez eu tanque uma hit. É, cadê o Z-Move aqui? É, Z-Happy Hour. Vamos ver se eu tanque alguma hit desse carinha. Se eu tancar, eu não fiquei com o knockout aí. Mas o problema é que pode dar flinch, né? Na verdade aqui, chat. Eu vou ser sweepado por isso ou não? Se isso aqui não vencer meu garxompo, eu basicamente perdi. Porque ele não tem mais um income. O resto dos pocais dele perde pra tudo que eu tenho. O Shirachi não tem solid power, né? Ou tem? Eu acho que não tem, né? Se ele não tiver, eu só preciso que ele não me dê crítico no Toxic Apex. Eu venço a partida. Ok, não me deu flinch. Perdeu. Mas... Até hoje eu não entendo porque que eu smog acho esse Pokémon saudável, cara. O Jirachi é um dos Pokémon meio estúpidos no jogo, velho. Qual é o saco bolo? Porque se esse cara for PP, ele vai me dar algum Pokémon pra não, certo? Eu deixo seu night tour num like a man. Vai. Like a man. Aí me dá Scald Burn aqui, né? Aí tipo, paciência. Eu preciso agora aqui. Eu tenho um zone. E ele sabe que eu tenho um Magnezone. Então ele vai pivotear pro Garchomp. Então vai entrar com o próprio Garchomp. Ele não sabe que eu tenho um zone aqui. Eu achei que ele soubesse. Não tem disciplina que esse cara fez. Packs não lida com o Ivarion. Ah... Não de maneira eficiente. Desenvolvido na categoria de coisas rosas e gordas, sim. E que se teletransportam. Porque é pior ainda. Ok, levei meu primeiro crit da partida. Aqui eu Scalto o Z, né? Ou eu fingi que eu sou ruim nesse jogo tipo YOLO. Ou fingi que eu sou ruim nesse jogo YOLO. Ok, não é Z. Ah, e pode ser Z. Não, é Leftovers aqui. Ah, o Borde de Pedra e Rua 7. Você não é tipo Watch? Você vai tentar me flinchar mesmo? Em 4K com o HD? Pô, aí não mano. Cadê as amizades? Cadê as amizades? Cadê as amizades? Ah, vamos lá. E aí... E não revelou o Hill turn ainda, se ele dançar aqui, ele perde o Caesar, I guess Eu tenho o turn, ok, eu tenho o turn de fato Óbvio que ele tem o turn, é o Caesar, né, mano Eu tô com o Slobo, né Bom, eu tô com o Graster Rain de pé, mas eu tô com o Slobo, né, meio que pega Porque você não vai ter Ice Beam, certo? Ninguém tá usando mais Ice Beam Talvez ele esteja, mas eu vou dar a Crunch, não, Crash, Yolo Vou dar um crítico aqui, blime-me, só pronto nisso Tentei Dá-me de Burn Ok, legal Eu tentei acionado, infelicemente, porque eu quero ficar aqui que tá debuffado Vamos lá, Garchomp, não seja um mau Pokémon Por favor, Garchomp Por favor, Garchomp Oh meu Deus, você é um... Ok, não crit, ok, não vai, Garchomp, você é bom Nunca falei mal do Garchomp, chat Vocês nunca me viram falar mal desse Pokémon Pô Pô, Knock Off é super óbvio aqui, né Ele não vai dar XXX, né, Ferran, ele vai dar Knock Off Tenta ver se eu consigo... Ah, ele deu Pursuit Ok Rapaz, ele deu Pursuit mesmo, hein, com 4KFHD Devia ter ficado na cara dele, mas não imaginei que fosse dar Pursuit, hein Knock Off era super free Bom, eu só preciso me livrar do Scizor e... Ah, o Dacia vence agora Eu ser tupo inclusive no Evice Splendid No Coffin ou no Moltres sendo levar Burn Qual que é o play aqui, Tron... Então, perdão Eu posso entrar com o Erodatio aqui e só bater com o Doring Beat Certo? O problema é que eu posso levar Burn do Moltres, né Então, eu posso só bater com o Sonead, hein Se o garçom que entrar, eu dou esse fang Qual que eu vou voltar pro Moltres, entretanto Mas, eu vou entrar com o Aero e bater com o Sonead Porque se ele entrar com o Scizor, eu vou ter que forçar Ele vai ser obrigado a recuperar o Scizor Ou a... A sair fora quando ser perdido pelo Magnezone Eu acho isso quando eu já play Ok, Hydreigon entrou Infelizmente, ele tá me dando Hydreigon Que eu não queria Porque eu queria o Hydreigon como seu top fodder Por que que eu sinto que esse Hydreigon é... Ah, aliás, eu tirei o item dele, né Eu ia falar que ele é... Que ele é Kekwate Dá esse fang aqui Ele não vai trocar pro Scizor, né, não faz sentido Ele me deu o Hydreigon aqui Eu acho que eu tô com a Shard do coisa, né Eu troco o Scizor Eu troco o Moltres, que é super safe Ok E aqui eu dou o Hydreigon que é super safe também Eu acho que se eu dar Dragon Dance aqui eu ganho essa partida Na verdade não, né Porque o Eviden não me clapa Então eu só indo com a Aerodacta Eu bato Esse que eu aproveite de Aerodacta, cara Ele não tem free turn pra dançar, tá ligado? Mas ofensivamente ele pressiona pra caramba Era Pressure agora que eu vim, na verdade Ele quer exercer a pressão dele, cara Respeito, moleque Eu posso escaltar isso aqui sendo Scarf Mas isso aqui revelou Bottas Isso revelou Bender Isso revelou Leftovers Mega E isso aqui revelou Reboot Então isso aqui é Z E before ele era Scarf Imagina Bom, Pursuit não me nocautei se eu trocando, né Certo? Eu acho que Pursuit não me nocautei se eu trocando Eu acho que o Tank é Shard, não é o Tank? Eu acredito que é o Tank é Shard É o Tank de fato A Aerodacta é decentemente Bulky E agora afinal a gente vai entrar com o Magnezone Que eu tentei entrar várias vezes e esse cara... É Eu não entendo esse povo que spama a Bullet Punch Do Make It and Magnezone, cara Eu realmente não entendo A não ser que eu cite a Max Speed Eu vou até dar do Turbo Caso ele seja Não é, ok Eu não entendi esse play E aqui eu saco o Zone Porque eu quero... Ok, não saco o Zone É o Gamble de Call of Duty Eu ia sacar o Zone Porque eu queria testar a minha mira Com o Sponade Agora que eu percebi que na minha equipe Tem dois pontos com o Sponade, cara Rapaz Eu sou muito corajoso Eu não quero começar com o bolo Pra ele não saber que eu sou Scarf Começa qual era Começa com o Ivar Ah, eu tenho qualquer hit Só vou bater com o D&B, certo? O Zone Edge é super free Mas o Zone Edge não vai acertar, velho Vou pro Zone Edge Ok Isso aqui cai pra esse Fang Eu tenho que acertar o Zone Edge primeiro, entretanto Esse cara é tão fraco do seu Pokémon Eu quero só acertar todos os meus golpes Aí ele é Scarf Scarf Revive Scarf Revive Omega Wall Ok, o cara assumiu que eu não tenho o Earthquake Aí sim E pior que eu não tenho mesmo Sete Eu vou jogar aí em cima desse cara Não saber que o meu bolo é Scarf E resolver daí o turn e o bot switch Ok Ele é Scarf Ele é Scarf E Scarf não é ruim Geralmente o Low LED só clica o botão Então por isso eu assumi que esse cara só clica o botão Mas ele fez o pé correto aqui Eu não quero o momento de graça pro Midchan Mas eu creio que vai dar Sport primeiro Pra gente entrar com o Midchan Tô certo? E se o Evil dele não fosse o 8-10 Eu não preciso trocar o Packs Eu vou acordar dentro aí Eu vou ir pro Packs aqui Como Sleepfather Eu tô com o Tran Ok Se ele queria me impressionar Por que ele não entrou com o Midchan primeiro? Eu nem entendi esse plan Porque aqui eu entro com o Garchomp O Garchomp é Free Ou eu danço primeiro? Aproveita de dançar se esse cara por Norweez Eu trocar pra algum Pokémon aqui, né? Esse bot é Perfake Ok, é da B que eu não dancei Porque ele trocou aqui pra resistência à Ground dele Bom, se isso aqui fosse o 8-10 se o Evil e eu trocar Eu perco 100% Mas eu tenho o Moltres pra dar banho Tem que me levar Ok 1 2 Ok Obrigado, Moltres 3 Nice Ok 1, 2 Morri Ok, 7 Não queria ter perdido o Moltres Mas ao mesmo tempo Pelo menos ele fez o trabalho dele, né? E aqui eu clico em Voltswitch, certo? Isso aqui é claramente Bender Vai Eu podia ter salvado, né? Não sei como eu salvei Eu só clico em Specs, Voltswitch Aproveitar que ele tá no Electra Rain Se ele entrar com o Among Us Eu entro com Aerodactyl Certo? Eu sei que Aerodactyl vai levar Rocks, né? Eu não quero Aerodactyl no do Rocks Mas... Eu garanto QO aqui se eu entrar com Aerodactyl ou não Eu não creio que vai ter Flash Cannon nisso É isso Eu meio quero que ele coloque meu Among Us pra dormir Pra eu entrar com o Magnazone depois Vou entrar com o Toxapex Ah, não é isso Eu quero que eu coloque meu Toxapex pra dormir É isso que eu quis dizer Morreu como herói, exato Eu quero entrar com Aerodactyl apenas uma vez Nessa partida vencer o jogo Então eu vou deixar o Toxapex pra dormir Que não vai dormir nesse turno novamente, né? Por causa do Electra Rain Eu podia entrar com o Garchon pra ser tupado ou não? Mas não sei se eu fiquei com mais razão que eu tenho Podia aproveitar o terreno dele pra se tupar Mas ele podia... Eu não sei... Entrar com o Ivai ou o Sword Dense Ok, por algum motivo ele não quer dar Spore Se eu só tivesse? Não Eu acho que ele sabe que eu quero o Toxapex dormindo, né? Aliás... Acabei de falar que ele não pode dar Spore E eu... Chat, eu sou burro chat Me perdoe por isso Isso aqui é Z Hit, né? Rapaz, C é Z Esse meu show pra levar um Z na cara, o Perko no Perko Mas não vai dar Z logo de cara, certo? Eu também quero ficar esse meu MyScout Porque tipo... Se eu me livrar disso aqui... A verdade eu venço, basicamente Ele não vai dar Z logo de cara, come on Ninguém dá Z logo de cara Ele vai querer me prender primeiro É... E aqui do Earthquake Eu quero muito o Darrox, mas não quero perder o Garxomp Caso ele troque pelo Among Us Eu acho que o Earthquake é Tweet Que eu... Eu quero muito o Darrox aqui, mas não precisa Só spamar Earthquake Mesmo que ele salve o WeVai Ele vai ter que entrar depois com a Moonga Se levar o dano com o Lozano, né cara? Tô com o Mid-Shamp Caso ele sente a Fake Out mais Bullet Punch Eu acho que eu vou trocar, certo? Eu acho que eu play melhor Eu toco pro Bulo entretanto Eu acho que eu troco pro Bulo Ah, do lado aqui eu não vou ter mais Earthquake, né? Foi tudo bem, não filha monto Eu derrotei o Kick direto, rapaz Que garoto corajoso Eu acho que eu tomei o Scarf Podia ter enlatado ele, mas... Ou ela Ó, nós erros né, gente Bud, ok Falei de que eu vim isso É, essa partida tá ganha Ou o Garxomp vence essa partida Ou o Aerodad, que eu vou colocar um dos dois Eu vou entretanto colocar o Pax pra dormir, né? Que eu to a meia hora tentando colocar esse Pax pra dormir E o cara não bota o Pax pra dormir Isso aqui foi uma boa dama Mas... In the end of the game É, né? Porque eu saco o Bulo e eu como ele com o Earthquake, né? Certo? Eu saco o Bulo e o Earthquake com ele Eu saco o Bulo de fato? Bulo vai atrapalhar pra caramba o Garxomp Mas é uma secundária win comp Porque ele pode ser Bullet Punch Mas se ele fosse Bullet Punch Eu já teria usado, né? Eu saco o Bulo então Eu já teria usado se fosse Só entra com o Shope do Earthquake Eu acho que ele saca o Hitron, né? Que ele não pode entrar com o Among Us O Among Us é o cara de Assault Vest Mas eu tirei o Leftovers e ele não tirei Isso aqui é 150 Isso aqui é 180, certo? Ok Tchau, Among Us É, Black Slut, Leftovers, whatever E aqui é o saco Lezone Ripzone Bom, eu quero vencer com o Shope Eu quero vencer com a Ero Então eu vou entrar com a Ero Eu só preciso não errar minhas seeds Vamos lá, Ero Ok, deu um crítico ainda Doigbit tira 16, mas 16 é 32 Eu vou bater de novo com isso aqui, ó É Rapaz, esse negócio é forte, cara Se esse cara tiver Bullet Punch esse tempo todo Eu vou ficar muito triste Porque eu acho que ele vence com Bullet Punch Eu não creio que garfeou o Tuxa Hit, né? Mas é que ele não tinha Começar com a Ero Porque a única maneira do Ero ser bom É só começar hard com ele Ah, Scalter ficou aí que eu não tenho, por favor Scalter ficou aí que eu não tenho, por favor Scalter ficou aí que eu não tenho Ok, isso eu dou um outro Switch Nice Eu falei três palavras, cara É o Reboots Eu falei quatro? Se eu falei quatro, eu não sei o quanto Eu tenho um outro, mas ele não vai saber disso, certo? Ele sabe Cadê o Burn? Não deu o Burn 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 Eu acho que o Chomp me pressionaria bem mais Mas é que você troca o Limit Então é muito bem Ele não pode dar Flash Can Se ele dá Flash Can Ele perde o Zone Ele tem que dar Volt Switch Mas ele talvez não saiba disso Vamos ver se ele sabe Ele deu o Red Power Ele deu o Red Power I see Uh Uh E agora você faz o que? Rapaz, eu queria pegar meu Garchomp na troca, hein? Tentar Tentar Eu não consegui isso, hein? É Um 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 Vou entrar com o Bulo, porque eu não quero o Bulo levando muito dano, eu preciso dele para o late game, porque o Bulo é super bom nessa partida, que tipo, ele não tem como tirar meu Hazards. Eu acho que eu saco o Chomp, mano. Eu acho que eu saco o Chomp. Ok, eu podia ter entrado com o Bulo, mas em any case ela não me dá 2 de kill. E é que eu dou o Chomp Natal caso ele entre com o Rilabuo, saca a Lily. Não, eu creio que a Lily tank isso daqui, 180bz power, exato. O lado bom é que agora até o Magnezone ficou inútil. E eu estou bem próximo de vencer com a Aerodite nessa partida. Obviamente que ele tem a Tecnic, como se chama. Ele tem a Max, eu ia falar Max é String, como se chama mesmo? Ele tem o Astro Shuriken, Max é String, ele sim. Whithammy nocautei, porque eu não quero levar Continental na cara. Eu não creio que Whithammy nocautei, sendo bem sincero, mas Yolo. Ok, depois o Rilabuo, eu não creio que você resiste, Rilabuo. Ah, resistiu. Ok, Rilabuo mostrando que é melhor que o Bulo de novo. Eu não queria ser hater, mas... Eu acho que o melhor play aqui é eu sacar o Chomp, porque se ele dá U-turn, eu entro com o Bulo, e o Bulo garantir que ganha qualquer coisa, certo? Porque se eu entrar com o Moltres, ele entra com o Garchomp, e aí tem o risco dele ser sortidense com o... Como se chama? Com o Scale Shot ou colocar Rocks em campo. Então eu acho que o melhor play aqui é eu sacar o Garchomp, porque ele não ganha momento no U-turn. E agora entra na range 2 Whithamers. Eu acho que esse foi o melhor play. O que vocês acham, Chate? Mata os PP, que sim. Porque eu não creio que o Galate tanque isso, o Galate tem péssima defesa. Galate é a nebo que nega devor. Ou eu posso entrar com a Aero, né? Provavelmente entrar com a Aero que ainda vai ter Grass Glide, mas eu não creio que eu caia pra um Grass Glide. Só vou entrar com a Aero. Aero tem que fazer alguma coisa, né? Vamos lá, vamos lá. Vamos embora, F. Vou acertar ou não, Chate? Essa correla? Bum! Ok! Pra que guardar sua priority? Tenta em Discipline. Você é Scarf Garchomp? Cadê suas pedras, Fih? Se não é Scarf Garchomp, é ferrando. Me dá esse Garchomp aí. Ah... Ele tirou o Galate pra colocar o Galate de novo? Você tá fazendo, Fih? Ah, ok. Ele manipulou a RNG, mas eu manipulei também. Ele acha que eu não sei essa estratégia, cara. De manipular a RNG. Come on, Fih. Ele acha que eu não sabia disso, cara. De manipular a RNG, come on, Fih. Eu criei essa estratégia? Olha, o Tank Watch Shuriken. Nice. Agora se for aberto o Iron da Tank. Pois é, né, cara? Ok, 1426. Qual que foi o placar? 21 barra 3. Ok, poderia ser melhor, mas essa equipe aqui não é tão sólida assim, né? Tchau.